Olá, meus amigos, tudo bem? Competência territorial é o tema do nosso CPC comentado de hoje. Artigos 42 a 53, e não obstante sejam poucos artigos, nós faremos a divisão em dois blocos, porque são vários os detalhes que eu preciso que você fique atento para fins de prova. Então, não quero apressar e também não quero tornar este vídeo muito extenso. Nós vamos começar já no artigo 42, que retratam duas informações importantes aqui para nós. A primeira questão que eu quero discutir com você é a distinção entre jurisdição e competência. São dois institutos distintos, mas que guardam aqui similitude. Eu diria para vocês que guardam até uma correlação, faz todo sentido um com o outro. A jurisdição nós estudamos, né, na parte dos institutos fundamentais do processo civil, como o quê? Como um poder. Certo? Ao lado do poder legislativo, ao lado do poder executivo, temos o poder judiciário. A Constituição vem e outorga esse poder aos juízes. Só que não há como, né, um único juiz dar conta de todos os processos que possam ser ajuizados. Então, nós temos, na verdade, uma estrutura, e essa estrutura, ela é organizada pelas regras de competência. Então, as regras que você verá aqui comigo, a partir do artigo 42, principalmente quando nós chegarmos ali no 46 em diante, são regras que irão organizar o exercício da jurisdição. Então, a grosso modo, de forma objetiva, para o nosso intuito aqui, você tem que entender que a jurisdição é um poder que trata do exercício, né, que trata ali da prerrogativa de resolver definitivamente conflitos de interesses levados até o poder judiciário. E que será atribuído a um único juízo a partir das regras objetivas e competência. Então, a hora que você aplica essas regras de organização, você vai chegar a um único juízo competente. Perfeito? De forma sintética, acredito que essas sejam as principais informações aqui no primeiro ponto. O segundo ponto a destacar aqui, a ser conversado, é sobre a arbitragem. Porque está dito no artigo 42, se você estiver com ele em tela, ou com ele em mão, você vai perceber o seguinte, que a jurisdição civil será exercida pelo juiz na forma da competência estudada no CPC, certo? Mas, ou, exceto se as partes optarem pela arbitragem. Podem optar pela arbitragem, antes do conflito, lá no contrato, ou depois que surgiu o conflito, podem sentar e conversar e dizer assim, ó, não vamos ajuizar essa ação perante o poder judiciário, não. Vamos levar essa ação por um árbitro. Tá? A questão que eu quero só discutir aqui com vocês é o seguinte, qual é a natureza jurídica dessa arbitragem? A arbitragem agora é tida majoritariamente como o quê? Como uma jurisdição também. Opa! Como assim, professor? Exercício de jurisdição, sim, nós temos jurisdição aqui, nós temos jurisdição aqui. A grande diferença é a seguinte, essa jurisdição, primeira, é o quê? É uma jurisdição estatal. Perfeito. E essa jurisdição aqui é uma jurisdição privada. Tanto é jurisdição privada que o artigo 1515 lá do CPC vem dizer que os títulos, vem dizer que as sentenças arbitrais são tidas como títulos executivos judiciais. Perfeito? Artigo 42 nós matamos. No artigo 43, pessoal, nós temos o quê? Nós temos regras sobre a determinação da competência. da competência. Pode até aparecer a informação fixação da competência. Também não estaria errado, tá? E aí é o seguinte, quando nós falamos da determinação da competência, você tem que pensar o seguinte, já que eu devo encontrar, como eu coloquei aqui, um único juízo competente, eu preciso saber quem será esse juízo. E aí, vamos pensar lá no advogado. O advogado recebe o cliente, o cliente conta o problema para ele, ele toma a decisão de ajuizar a ação. A hora que ele toma a decisão de ajuizar a ação, ele vai ter que fazer o quê? Determinar a competência. E a determinação da competência vai partir, primeiro, de um processo de reflexão dele, para ele saber onde ele vai ajuizar a ação, e vai se materializar na prática com o quê? Porque se materializa na prática com o registro, ou se for o caso também, com a distribuição da petição inicial. É quando ele vai lá e provoca o Poder Judiciário. Professor, tem diferença entre registro e distribuição? Deve ter. Qual é a diferença? Distribuição é a formalização. Se chega lá no balcão, entrega a petição inicial, ela vai ser registrada. A distribuição, ela se dá quando nós tivermos mais de um juízo igualmente, mais de um juízo igualmente competente na mesma comarca, por exemplo. Em primeira, segunda e terceira varas cíveis. O processo pode ser analisado por qualquer um desses juízes. Por qualquer um desses juízos. Então, você registra, e depois há um processo de distribuição aleatória, para que um deles receba a ação. Perfeito. O mais importante aqui é o seguinte, isso é, na verdade, tem que ser entendido por você, porque, por razões que nós queremos aqui, de imparcialidade, de que o processo seja julgado com justeza, a hora que nós tivermos essa determinação da competência, eventuais modificações posteriores no estado de fato ou de direito da causa serão desconsiderados. Ou seja, vamos colocar aqui, são irrelevantes, alterações posteriores ao ajustamento da ação. ao, vou colocar, registro, distribuição, certo? Ou seja, tudo o que acontecer depois, alterando o CPC nas regras de competência, são desconsiderados. Todas, todas, todas? Claro que não. Nós temos o que? Algumas exceções. Ou seja, exceto, exceto, duas situações aqui para vocês, e eu coloco na tela. exceto, supressão do órgão judiciário, exceto, alteração de competência absoluta. Ou seja, nesses dois casos aqui, se houver, se eles acontecerem, ah, nós teremos que mandar o processo para outro juízo. Essa que é a ideia, tá? Então, presta atenção aqui em mim. Olha só. Vamos supor que nós tenhamos uma determinada comarca com três varas cíveis. Aí, né, o fluxo de processos lá está um pouco reduzido. O que aconteceu? Tiraram a terceira vara. Os processos da terceira vara serão redistribuídos para a primeira e para a segunda, supressão de órgão judiciário. Vamos supor que, e é o que aconteceu, por exemplo, com a emenda constitucional 45 de 2004, e vários processos que até então eram da competência da justiça estadual, por emenda constitucional, passaram a ser da competência da justiça do trabalho. A competência em razão da matéria, ela é absoluta. Então, se ela é absoluta, todos os processos que até então estavam, presta atenção, na justiça, veja só, na justiça estadual, foram todos para a justiça do trabalho, que é um segmento especializado da justiça federal. Bacana? Por quê? Porque se mexeu em regra de competência absoluta. Se nós tivermos alteração em regra de competência relativa, está aqui na minha cabeça, se ela for relativa, aí não haverá. É só na situação de alteração de regra de competência absoluta. Bacana? Legal? 43 encerrado, já está aparecendo o 44. O 44 é tranquilo, porque o 44, ele vai descrever aqui, quais são as normas, quais são as normas que regram, que disciplinam, vamos colocar assim, competência. E aí? Você vai bradar, né, professor? Nós temos o CPC. Não é o CPC? Sim, é o CPC, mas não somente ele. Então, o CPC está aqui. Além do CPC, nós podemos ter algumas outras leis, algumas leis infraconstitucionais, como é o caso da lei dos Juizados Especiais Cíveis. Eles tratam a respeito de regra de competência. Tá bom. Além disso, nós podemos ter o quê? normas, normas de organização judiciária. E também, vou colocar aqui a Constituição Estadual. Professor, como assim? Ó, você pode chegar em uma determinada comarca e lá, por exemplo, você encontrar uma vara especializada em contratos bancários. Comarca grande. Uma vara, né, seja especializada ali em lugar de questões de família. Uma vara que seja de fazenda pública. Uma vara que trate de questões afetas à infância e juventude. Tudo isso é estruturado a partir do quê? De normas de organização judiciária. Ou, às vezes, isso vem até mesmo na própria Constituição do Estado. Então, elas também regram competência. Claro, o estudo para concurso público, se dá majoritariamente aqui. Ok? Artigo 44, encerramos, encerramos, então a gente segue. E sigo agora para falar a respeito do artigo 45. O artigo 45, ele é bem legal, porque ele acaba trazendo uma situação que envolve a discussão da competência, da competência da Justiça Federal. Ele vai envolver aqui situações que dizem respeito à regra de competência em razão da pessoa. O artigo 109 da Constituição fala o seguinte, olha, se a União, se as empresas públicas, fundações, autarquias, federais, elas estiverem participando da relação processual, nós temos que essa ação tem que ser ajuizada perante a JF. Pois é. Mas aí entra em cena a seguinte possibilidade prática. Vamos supor que a ação foi ajuizada na Justiça Estadual. Porque na verdade eram duas pessoas privadas, nós temos o que? Uma, sei lá, uma sociedade economia mista, o Banco do Brasil. Olha que legal, o Banco do Brasil, por força do artigo 109, não atrai a competência para a JF. Então a ação contra o Banco do Brasil, ela foi ajuizada na Justiça Estadual. Certo? Contra você, por exemplo, lá no financiamento. Aí por algum motivo, a União ingressa no feito. Sei lá, um terceiro interveniente, um assistente do Banco do Brasil. Ela tem interesse, ela ingressa no feito. Essa ação pode permanecer na Justiça Estadual? Não pode. Essa ação terá que ser levada para a Justiça Federal. É sobre isso que trata o artigo 45. Então o artigo 45 fala o seguinte, olha, se eventualmente, se eventualmente, nós tivermos a União, se eventualmente nós tivermos uma Empresa Pública Federal, se nós tivermos uma Fundação, se nós tivermos uma Autarquia, e ela complementa aqui, se nós tivermos um Conselho de, aqui eu vou ter que escrever, de Atividade Profissional, e esses órgãos estiverem atuando na qualidade de autor, na qualidade de réu ou de terceiro, o processo deverá sair da Justiça onde estiver, a Estadual, pode ser a Trabalhista, pode ser a Eleitoral, pode ser a Militar, e vai para a Justiça Federal. Isso como regra, tá? Isso como regra. Então, se tiver em outro juízo, qualquer outro juízo, tem que ir para a Justiça Federal. Por que eu digo isso como regra? Porque nós temos o quê? Porque nós temos algumas exceções. Nós temos aqui algumas exceções. ou seja, nós teremos algumas situações nas quais, mesmo que o processo envolva, como autor, como réu, terceiro interveniente, esses carinhas que estão citados aqui em cima, o processo não vai sair de onde está para a JF. Quais seriam essas situações? São processos que envolvam recuperação, são processos que envolvam falência, temos os juízos universais, processos que envolvam insolvência civil, que não deixa de ser a falência da pessoa natural, processos que envolvam acidente de trabalho, processos que envolvam matéria eleitoral, matéria eleitoral e processos que envolvam matéria trabalhista. Nesses casos aqui, as ações permanecerão onde? As ações permanecerão onde devem, por exemplo, lá no caso, na Justiça do Trabalho, aqui no penúltimo item, e na Justiça Eleitoral, nos demais acima, na própria Justiça Estadual Comum. Perfeito? Então, artigo 45 aqui para vocês. Ótimo. Dando sequência, nós temos vários artigos importantes aqui para nós. Na sequência, artigo 46. E a partir de agora, nós vamos trabalhar as regras de competência, a partir da natureza da discussão. Para que eu saiba onde essa ação vai ser ajuizada. Então, aqui nós temos regras de competência territorial. Vamos lá. Vamos supor que a sua discussão seja em relação a um contrato. Onde que o advogado vai ajuizar a ação? Pode ser que a sua discussão seja em relação a um imóvel. Onde que será ajuizada essa ação? É isso que nós discutimos a partir de agora. São esses os detalhes que são vistos a partir do artigo 46. O artigo 46, propriamente, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a regra de competência. Olha só. Quando envolver o quê? Quando envolver direito pessoal, um contrato com prestação de serviços, por exemplo, e abrange muitas das ações aqui, ou real sobre bens móveis. Vou colocar aqui só sobre móveis. E aí é o seguinte, né? Cuidado com essa o quê? Com essa última palavrinha aqui. Porque se eu colocar o i na frente, muda tudo. Então, se nós tivermos uma ação que discuta direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, onde que eu ajuizo essa ação? Você vai ajuizar essa ação no foro do domicílio do réu. Ou seja, você vai olhar para o réu. Claro que nós temos aqui algumas especificidades. Nós teremos algumas situações particulares, pessoal, que devem ser consideradas. Ou seja, nós vamos ter situações, eu vou listar todas elas aqui para vocês, mas pense, o cara não mora no Brasil, as partes não são brasileiras, o cara não tem domicílio, não sei onde ele está. O que eu faço nesses casos? Eu tenho que saber onde eu vou ajuizar a ação. Eu tenho que ter a regra de competência para que o advogado possa, ali diante do caso concreto, dele saber onde ele ajuiza. Ou ele vai ajuizar onde ele quiser. Não. Nós temos essas regras definidas. Então, vamos lá. Por exemplo, nós podemos ter a situação em que o réu com mais de um domicílio. O réu tem mais de um domicílio. Aí, o que você faz? O autor escolhe qualquer um deles. Está vendo? Regra específica, não é? Agora, vamos supor o seguinte, que o réu está em domicílio incerto incerto ou desconhecido. Não sei onde ele está residindo, é desconhecido, ele é um cara itinerante. O que você faz? Você tem duas possibilidades. Você pode buscar e ajuizar a ação onde ele for encontrado, perfeito, onde ele for encontrado. Ou, se não, no próprio domicílio do autor. O autor ali vai ver, no caso dele, se o cara é, por exemplo, acontece o seguinte, embora o cara não tenha um domicílio, ele é frequentemente encontrado na cidade de Curitiba. Então, vou lá, na cidade de Curitiba, ajuizar a ação. Porque aí o oficial de justiça vai conseguir encontrá-lo na prática. Ah, não. Não faço ideia. Uma hora ele está em um lugar, outra hora no outro. Então, tá. Eu vou ajuizar a ação no meu próprio domicílio. Vai ser difícil citar-lo. Mas, se conseguir, beleza. A ação segue naquele juízo, naquela comarca. Perfeito. Temos ainda, pessoal, vamos lá. Nós temos ainda a situação do seguinte, de o réu não ter domicílio no Brasil. É um estrangeiro. E aí, o que você faz? É um argentino, ele vem aqui frequentemente, resolve algumas coisas e volta. Onde que eu ajuizo essa ação? No domicílio do autor. E aqui, deixa eu só fazer o seguinte. Vou deixar assim, do autor. Daí eu sigo com todos os itens em mim. Tá bom. Temos ainda mais dois pontos. Aguenta aí. E se, eventualmente, tanto o réu e autor também não residirem no Brasil? Porque no primeiro caso, nós temos apenas o réu. E se nós tivermos a situação de ambos não residirem no Brasil, o que você faz? Daí, a regra de competência é o seguinte, olha, pode ser em qualquer foro. Vou colocar apertadinho aqui no canto. Tá bom. E na última situação, nós podemos ter o quê? Nós podemos ter o quê? Um lites consórcio passivo. Olha, essa é legal. Consórcio passivo. Ou seja, nós temos dois réus com domicílios diferentes. Aqui, essa última situação é a seguinte, você vai propor uma ação contra José e Maria. José e Maria. José mora em Curitiba, Maria mora em Porto Alegre. Onde que você ajuiza a ação nesse caso? Você vai ajuizar a ação em qualquer foro. Claro, qualquer foro de domicílio, né? Vai ajuizar a ação não em qualquer... Veja, se um mora em Curitiba e outro em Porto Alegre, ou Curitiba ou Porto Alegre. Você não pode vir, por exemplo, São Paulo capital. Tá bom? Perfeito, pessoal. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos as regras relativas ao artigo 47 do CPC. Importante esse artigo 47 do CPC aqui, relativas à competência. Tá bom? Só uma correção que me ocorreu agora, né? Eu acabei colocando aqui, não vai ter prejuízo para o conteúdo, eu só vou fazer a retificação para você não... Senão você está olhando lá no CPC, você vai dizer, professor, como assim 47? É, né, pessoal? Eu me confundi, é o 46, tá? É o 46. Eu vou tratar do 47 na sequência. Pode ser? Então, vamos lá. Agora nós chegamos, então vejam, só um detalhe para você não errar. Nós estamos falando sobre direito pessoal, direito real sobre bens imóveis. Agora nós vamos falar do artigo 47 e o artigo 47 muda um pouco, porque no artigo 47 nós vamos falar sobre o quê? nós vamos falar sobre direito real sobre bens imóveis. Por isso que eu não quero que você confunda, tá? Sobre bens imóveis. E aí, como que funciona? Temos uma regra geral, professor, e algumas especificidades? Mesmíssima coisa. Só que aqui a regra geral é um pouco mais forte, por assim dizer. A regra geral vem e diz o seguinte, olha, você vai ajuizar a ação no foro de situação do bem. Onde que está o bem que vocês estão discutindo? Ah, ele está situado lá na comarca de Fortaleza, lá em Fortaleza, então, tá? Então, você vai ter que ir lá em Fortaleza para a judiciação. Ah, ele está em Manaus, então, você vai lá na cidade de Manaus. Não interessa se você mora em Curitiba, se o outro mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro, capital. Vocês vão ter que ir até onde estiver o bem. afinal de contas, você vai estar lá discutindo o que? Demarcação de terra, né? Ah, nós construímos aqui a cerca, um metro para cá, um metro para lá, eles estão disputando. Pô, tem que ir lá para verificar a perícia, vai ter que ser realizada naquele local, então, faz todo sentido que a ação seja, de fato, julgada lá, né? Eu não mostrei a tela? Então, tá, mostro a tela aqui agora. Então, veja, pessoal. Direito real sobre bens imóveis, acima, foro de situação do bem. Pode ser? Então, veja, isso aqui vai valer para quê, pessoal? Vai valer para a discussão sobre ações que envolvam vizinhança, você vai discutir lá com o seu vizinho, ações que envolvam, por exemplo, situações relacionadas à propriedade, quem é o proprietário, discutindo quem é o proprietário, pode ser, ação que envolva questão de servidão de passagem, questão que envolva divisão e demarcação de terras, que envolvam divisão e demarcação de terras, questão que envolvam enunciação de obra nova, questões que envolvam, por exemplo, ações processórias. Todos esses casos aqui você vai observar a regra de competência no foro de situação da coisa. Agora, o seguinte, se eventualmente, eventualmente, aqui eu vou pegar uma outra caneta verde, se eventualmente se tratar de uma discussão de bens imóveis que não sejam essas situações, ou seja, fora as hipóteses listadas, fora as hipóteses listadas, aí o que nós temos? Aí nós temos o quê? três possibilidades. Como assim? Eu posso escolher se eu vou ajuizar a ação no foro de situação do bem, que é a regra geral, se eu vou ajuizar a ação no domicílio do réu, ou se nós vamos combinar um foro de eleição. ou seja, olha só, para você entender bem isso aqui, não fica a dúvida, tá? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de ações que não estão neste hall aqui, certo? Olha para mim, ações que não estão neste hall aqui, mas que tratam sobre bens imóveis. se elas não estiverem nessa lista e tratarem sobre bens imóveis, eu tenho três possibilidades. Pode ser o foro de situação do bem? Pode. Pode ser o foro do domicílio do réu? Pode. Pode ser o foro de eleição das partes também. Perfeito, pessoal? Então, regrinha do artigo, regrinha aqui do artigo 47. Por exemplo, nós estamos discutindo ali uma questão de habitação, locação. Envolve um bem imóvel? Sim, mas é um contrato de locação. Está envolvendo, por exemplo, uma questão de uma ação de despejo, uma ação de uso, uma ação de usufruto, ou seja, são questões que dizem respeito a bens imóveis, mas não estão listadas nessas situações aqui. Porque se estiverem listadas neste hall acima, da minha cabeça aqui, aí deve ser no foro de situação do bem. Bacana? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, vem comigo, eu paro nesse ponto, hoje paro nesse ponto, nós vamos dar sequência no próximo vídeo a partir do artigo 47, portanto, vamos lá, o 48 e seguintes, até o 53, que é o bloco de competência. Perfeito? Lembrando que, se você estiver gostando deste conteúdo, eu adoraria que você fizesse o quê? Eu adoraria que você deixasse o seu like, que você deixasse o seu comentário. Nossa meta, que é comentar absolutamente todos os dispositivos do CPC e nós vamos com bastante calma, sempre com vídeos às segundas e quintas-feiras pela manhã aqui no canal. Tá bom? Um forte abraço, desejo a você uma excelente preparação e a gente se vê na próxima quinta-feira. Valeu! Valeu! Tchau!